Olá, meus amores! Tudo bom com vocês? Espero que sim! Eu sou a Carol Bux, pra quem não me conhece, sejam muito bem-vindos ao meu canal! Hoje vamos falar aqui de cronograma capilar, você sabe o que é isso? Vamos falar também de cremes da Novex que vocês andaram me pedindo e tem uma surpresa pra vocês no final do vídeo. Então fica ligadinho e vambora! Bom, gente, eu vim aqui falar sobre um recebido que eu amei muito, da Dona Embelece, que eu adoro. Mas antes vamos falar sobre o que é o cronograma capilar afinal. Se você não sabe do que eu tô falando, calma porque eu vou falar agora. Mas antes, já aproveita, se inscreve, ativa as notificações, porque temos vídeo segunda e quinta às 8 horas. Cronograma capilar. Parece difícil, mas não é. É uma rotina de cuidados com os cabelos que qualquer pessoa, de qualquer tipo de cabelo, pode fazer. E essa rotina intercala ali entre três tipos de tratamento, que são a hidratação, a nutrição e a reconstrução. De acordo ali, variando com o seu tipo de cabelo e as suas maiores necessidades. Vamos começar aí pela hidratação, que é o mais conhecido, né? Todo mundo já fez uma hidratação no cabelo. E pra que a gente faz a hidratação? Simplesmente pra repor as águas e os nutrientes que a gente perde ali diariamente. Então vai deixar o seu cabelo mais saudável, livre de ressecamentos. Enfim, os ativos mais conhecidos pra fazer hidratação são babosa, depantenol. Com certeza vocês já viram aí, creme de tratamento, shampoo. Manteiga de oliva, óleo de coco, enfim. O segundo tratamento é a nutrição. E a nutrição é pra combater o ressecamento. Porque o nosso couro cabeludo produz gorduras, lipídios, que protegem e cuidam dos fios. A nutrição repõe essas gorduras. Por quê? Muitos cabelos não conseguem receber essa gordura por completo em todos os fios. Os cabelos cacheados, por exemplo, os crespos, eles têm curvatura. Então a gordura não desce direto, deixando ali um ressecamento. Os principais ativos que a gente vê aí. Óleo de rícino, óleo de argã, de abacate, azeite de oliva, óleo de coco, de manga. Enfim, geralmente aí os óleos, né? Coisas gordurosas. E além das máscaras, você pode fazer de vários jeitos, de várias formas de umectação. Deixar o cabelo ali durante 30 minutos banhado, nos olhos. Que aí entra num caso mais específico. Então vamos focar aqui só nos cremos de tratamento. E o terceiro passo, que é o mais potente, é a reconstrução. A reconstrução repõe ali as proteínas dos fios, principalmente a queratina. Então é ótima pra quem tem o cabelo muito danificado, muito poroso, fino, quebradiço. Por isso que é super indicado pra quem faz tratamento químico, né? Porque tira ali as coisas naturais do cabelo. Então causa ali o ressecamento, a quebra. Enfim, por ser um tratamento muito potente, você tem que estar realmente ali precisando. Se não for o seu caso, o cabelo tá muito danificado, é legal você fazer até uns 15, de 15, 15 dias e tal. Mas uma vez por semana já vai ficar muito pesado pra você. A queratina é a proteína do fio. É ali 90% da constituição do fio. E quando a gente faz química e tal, a gente acaba quebrando, tirando essas proteínas. Principais ativos, colágeno, queratina, arginina. Qualquer pessoa pode fazer o cronograma. Existe aí o teste do fio de cabelo, se vocês quiserem pesquisar. Você tira o fio e coloca no copo d'água. E ele, dependendo se ele flutuar, se ele afundar ou se ele ficar ali no meio, vai falar o que você precisa mais. Por exemplo, no meu caso, meus cabelos agora estão sem química, sem tinta, estão virgens. Então eu preciso muito mais da hidratação do que da nutrição e da reconstrução. Então eu uso mais durante a semana, né? São três vezes na semana que a gente costuma fazer o tratamento da rotina ali, do cronograma capilar. Então eu faço mais hidratação. Uma vez eu faço uma coisa, outra vez eu faço outra. Existem várias tabelas aí pro seu tipo de cabelo. O que é mais legal, com os dias certinhos, tá? Vocês podem pesquisar bastante sobre esse assunto, que é muito interessante, faz uma diferença boa. Tô fazendo há um tempo já. Realmente meu cabelo tava precisando, a gente acha que não, né? Porque a gente usa vários cremes e tal, mas cada creme funciona pra uma coisa. De repente, se você usar um creme aqui que é bom pra uma coisa, mas não vai funcionar no seu cabelo. Então é muito legal a gente começar a entender mais essa parte, o que os nossos fios precisam, né? Bom, e por que eu tô falando disso aqui? Porque em Beleza simplesmente me mandou um cronograma capilar. Me mandou cremes de tratamento, que eu vou mostrar aqui pra vocês, que funcionam em cada etapa do cronograma. Eles me mandaram esses três aqui, que eu vou falar agora pra vocês. Mas tem vários cremes deles que entram aí, tratamentos do cronograma. Eu vou falar também de alguns, tá? Pra começar, o creme de tratamento Novex, super babosão, né? A gente já sabe que hidrata, que a gente falou ali. Ele promete ação em três minutos. Tem aquele, né, tratamento assim, de salão em casa. Então o seu cabelo fica poderosíssimo. Ele é mega hidratante, ajuda a fortalecer, reduz quebras. Enfim, fortalecem, tá? Os cremes de tratamento da Novex, todos são considerados hidratantes. Outro que vocês quiserem experimentar, se já conhecem esse, se ainda não conhecem, Então, em dúvida, é o creme de tratamento de broto de bambu. Eu gosto muito dele. Tem resenha aqui. Gente, ó, fiquem tranquilos. Todas as resenhas que tiverem, eu vou deixar o link aqui, eu vou deixar aqui na descrição. E também na descrição vai ter link e cupom de desconto. O broto de bambu fica maravilhoso. Eu já testei a família inteira. Eu uso até hoje aqui, ó. Até separei pra vocês. A família de shampoo e tratamento condicionante. Eu gosto muito deles. É um dos produtos da Embeleze favoritos pra mim. Que deixa o meu cabelo muito hidratado, muito bonito. O meu creme de tratamento acabou. Mas fica aí a dica pra vocês, tá bom? O de nutrição que veio na caixinha é o Dr. Ricino. Ou Dr. Ricino. Eu já falei dele ali no Instagram. E ele é o de nutrição, né? Óleo de ricino. É muito bom pra isso. Falamos no início. Ele ajuda muito a reduzir quebra, reduzir queda de cabelo. Dá aquele fortalecimento. Ele ajuda a estimular o crescimento do cabelo, que é muito bom. Ele também ajuda a reduzir a formação de ponta dupla. É muito bom. E ele é um tratamento de choque. Uma injeção ali mesmo, tá? Um minuto aqui, ó. Já tá. A gente também, a fórmula é liberada dos dois, tá? E esse daqui é vegano, não testado em animais. Muito interessante. Outro que eu amo, que pode substituir esse daqui, é o de óleo de abacate. Que eu separei. Eu tenho um estoque aqui em casa porque eu também gosto muito dele. Foi um dos meus primeiros, assim, vícios, né? Da Novex. E ele tem até aqui, ó. Explicando que é pro cronograma capilar na parte de nutrição. Eu gosto muito dele. Em três minutos, resultados incríveis. Então, fica aí a dica. E pra finalizar, temos ali o creme de tratamento da parte de reconstrução. Que é o Novex Infusão de Colágeno. Eu já usei também ele. Eu gosto. Não é um produto que eu uso um tanto a frequência quanto hidratante e tal. Mas ele é muito bom. É pra cabelos porosos, né? Sem brilho. Tudo aquilo que a gente conversou aqui antes. Eu amo as embalagens da Embeleze porque vem explicando tudo direitinho. O tempo. Resultado também. Três minutos. Produto vegano, não testado em animais. E fórmula liberada. Tá aqui. Sem sulfato, parabeno e silicone. E petrolatos. O colágeno dele é vegetal. E ele tem ali uma mistura de proteínas e aminoácidos. Que vão deixar o seu cabelo maravilhoso. E não acabou por aí não, tá? A Embeleze também mandou pra gente esse Novex Recarga de Queratina Brasileira. Vem tipo um remédio mesmo, né? Para dar aquela impressão de ser bem concentrado. E é uma reconstrução assim, com queratina vegetal também. E é aquela reconstrução poderosíssima. Porque aqui diz que tem resultado imediato e fórmula concentrada. Então usem com cuidado. Depois contem aqui, tá, gente? Se vocês conhecem alguns desses. Quais que vocês usam, quais seus produtos favoritos da Embeleze que eu adoro. E aqui eles dizem que pode ser usado como uma finalização ou como um tratamento. Explica que para cabelos secos você pode passar aplicando no fio e não enxaguar. Sem enxagre. E pode finalizar para o melhor resultado ali com a prancha ou com a escova. E nos cabelos oleosos você tem que deixar 15 minutos e enxaguar. Então, atentos para isso. Espero que vocês tenham gostado. Temos a surpresa. Tem o link aqui de desconto para vocês. Não deixem de comprar pelo link, tá bom? E tem o cupomzinho também. E o que eu fiz? Desde que começou aí a quarentena, a pandemia, que eu já estava querendo dar um presentinho para vocês porque completamos ali mil inscritos, né? Logo no início dessa loucura que a gente está vivendo. E aí eu queria enviar um presentinho para vocês, mas estava preocupada com correio, enfim. Mas nesse vídeo eu decidi, eu sei que vocês gostam muito da Embeleze, gostam muito quando eu faço resenha, eu decidi enviar um cronograma capilar para você. Os três gramas de tratamento. Vamos fazer aqui um concurso para uma pessoa aí se sentir representada. E meu agradecimento a todos vocês que me acompanham. Como vai ser? Eu quero que você comente aqui nos comentários quais os seus tipos de vídeos preferidos aqui no canal. Pode falar um vídeo específico, pode falar um assunto. Enfim, podem ser criativos. E eu quero que vocês respondam por que eu devo enviar para vocês esse kit do cronograma capilar, tá bom? Não deixem de colocar também no comentário a arroba de vocês do Instagram. Se vocês não me seguem ainda lá, é arroba carolbooks, como todas as minhas outras redes. E pelo Instagram é mais fácil da gente se comunicar, né? Eu vou fixar aqui o vencedor no final do mês, mais ou menos. Eu vou explicar direitinho no meu Instagram a data, vou deixar lá quem que eu escolhi. Vou compartilhar alguns de seus comentários. Então não deixem de me seguir e de me avisar aqui a arroba de vocês, tá bom? O vencedor, a vencedora Felizarda, vai ficar aqui fixado, como eu já falei. E vai estar lá nos stories do Instagram. Se você ainda não é inscrito aqui, não tem problema. Já aproveita, se inscreve. A gente tem vídeo segunda e quinta às 8 horas. Tem vários vídeos aí para você maratonar e poder participar desse concurso também para nós. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se fica alguma dúvida, não deixem de falar ou aqui ou no Instagram direitinho. Espero que vocês gostem aí desse presente. Primeiro de muitos. E é isso. Não deixem de se inscrever. De me seguir lá no Instagram. Um beijo.